Uma coisa que eu acho importante também é se aquilo vai ser fiscalizado depois, se aquilo vai ser vistoriado. Então é importante você identificar as árvores. Então eu vou colocar aqui, eu já vi pessoas identificando árvores com aquelas plaquinhas de metal que tem lá a identificação numérica. Eu também já vi pessoas utilizando aquelas fitas zebradas para colocar na árvore. Eu também já vi pessoas utilizando tinta acrílica para identificar a árvore. Então eu vou colocar aqui, itens para identificação das árvores, porque aí fica a seu critério. Qual você achar melhor, seja uma plaqueta, seja uma fitinha para passar na árvore, seja uma tinta, enfim.